O Evangelho de hoje, ele é uma reflexão um pouco mais sintética do Evangelho do 24º domingo do tempo comum, há duas semanas atrás, do Evangelho do 25º domingo do tempo comum da semana passada e uma junção no Evangelho do 26º do domingo passado, ontem, em que vem dizer justamente a postura e a posição de Jesus, Jesus é aquele que chama os seus discípulos para ensinar, para mostrar a eles como se deveria viver a vida daqueles que são filhos e filhas de Deus e Jesus é muito claro para eles diante disso, no entanto eles têm dificuldade de entender, porque os discípulos, assim como nós, somos humanos e nós temos as nossas limitações e eles tinham dificuldade de entender, no entanto o que mais incomodava Jesus era que esta limitação fazia com que eles não enxergassem o verdadeiro sentido da missão de Jesus que era o amor, a unidade, a paz e para que isso pudesse acontecer, o serviço estava em primeiro lugar, a disponibilidade de coração estava em primeiro lugar, enquanto os discípulos discutiam entre eles quem era o mais importante, Jesus vem dizer, o mais importante é aquele que serve, o mais importante é aquele que recebe uma criança como esta, mostrando a eles uma criança e nesta criança tem a presença de Deus, considera a presença de Deus, porque quem recebe esta criança em meu nome, recebe a mim e quem me recebe, recebe o Pai, ou seja, o sentido do poder para Jesus não está no poder em si, mas está no amor que nós podemos distribuir através deste poder, e aí está o verdadeiro poder, no entanto os discípulos parecem que continuam sem entender e começam a fazer distinção de pessoas, olha a gente viu um homem expulsando demônios em teu nome e a gente proibiu, porque ele não anda conosco, ele não é um de nós, e Jesus vem dizer novamente, olha vocês ainda não entenderam, todo aquele que age com amor, todo aquele que age com caridade, todo aquele que está à disposição do reino de Deus, não importa quem ele segue, ele está realizando aquilo que Deus quer no nosso meio, para nós é da mesma maneira, hoje em dia nós podemos perceber que há uma distinção, uma separação muito grande, e nós temos o hábito de fazer isso, eles contra nós, nós contra eles, e nós somos um só em Cristo, não somos um povo separado, hoje e nesta semana especial em que nos preparamos, porque ao final desta semana, nós vamos exercer a nossa cidadania, nós vamos até as urnas, escolher o nosso presidente, escolher o nosso governador, os nossos senadores, os nossos deputados, e isto é uma ação de caridade, de amor, porque é a participação de cada um para o bem comum, e nós não podemos ir para este ato pensando que o outro é diferente de mim, ele é diferente em seu pensamento, em sua estrutura, em suas escolhas, no entanto necessita ser respeitado, da mesma forma que eu, que você, também precisa ser respeitado, e neste respeito, nesta caridade, neste amor, nos unimos e nos juntamos para um bem maior, então aquilo que Jesus diz no Evangelho lá atrás, reflete para nós hoje também, não podemos agir com separação, não podemos agir com distinção, seja de raça, de sexo, ou do que for, amor, de classe social, porque nós somos filhos do mesmo Deus, que nos ama, e que através de Jesus, manifesta este amor, por isso ele usa o exemplo da criança, por isso ele usa o exemplo daquele que é o mais indefeso, quem ama, quem respeita, este que é mais indefeso, é a mim que respeita, é ao pai que respeita, e que ama também, a leitura que ouvimos, do livro de Jó, que é um livro, que conta uma história, tanto que a história começa, na conversa entre Deus e Satanás, e Deus dizendo, olha você viu como este meu filho, ele é dedicado, ele é temente a mim, e Satanás diz a ele, mas será que ele não é temente, porque ele já tem de tudo? Porque ele tem a vida, tranquila, totalmente disponível? E neste, vamos dizer, embate entre Deus e Satanás, usa da figura de Jó, para mostrar que a piedade, que o amor, e a dedicação ao projeto de Deus, ao amor a Deus, não depende da minha situação e da minha condição, eu não sou mais ou menos fiel, dependendo da minha situação, a situação humana de cada um, ela é uma, ela pode, dentro do nosso período de vida, estar boa ou não estar, no entanto, a meta, o foco, aquele a quem nós verdadeiramente, amamos e respeitamos, independente da nossa situação, não pode mudar, ou seja, os nossos valores, aquilo que nós somos, aquilo que nós levamos em consideração, no fundo do nosso coração, seja na alegria, seja na tristeza, seja nos momentos de bonança, seja nos momentos de maior tristeza, e de falta de recursos, os valores nunca podem mudar dentro de nós, e é justamente isso que Jesus cobra a palavra dos seus discípulos também, não é a situação de privilégio de um ou de outro, que me diz quem eu devo privilegiar, ou quem eu devo amar mais, segundo o meu interesse, mas segundo o interesse de Deus, que é o amor e o bem-estar de cada filho e filha seu, Santa Teresinha quando estava lá no Carmelo, faleceu nova, apenas 24 anos, viveu uma vida breve dentro do convento, e mesmo com a sua vida breve, se tornou santa e doutora da igreja, se tornou padroeira das missões, porque ela rezava por todos aqueles que levavam a palavra de Deus, e que tinham esse desafio de pregar o amor de Deus, no meio das pessoas, ela com a sua vida curta e breve, nas dificuldades, no sofrimento, dentro do Carmelo, nunca deixou de amar a Deus, e pelo contrário, quanto mais dificuldade, mais perto de sua morte, mais fiel estava a palavra de Deus, a aquilo que Deus propunha como vida, por isso ela é considerada santa, e o santo é exemplo para nós, o santo ele é canonizado pela igreja, para que sirva para nós como modelo de vida, e é por isso que Santa Teresinha é este modelo, apesar das dificuldades, apesar das limitações, apesar das penúrias da vida, temos que ser fiéis ao amor de Deus, fiéis ao valor maior que é o reino de Deus no meio de nós, e que nós conseguimos e conquistamos a partir da partilha que fazemos, a partir da consciência que nós temos, de sermos bons cristãos e bons cidadãos, a partir do momento em que nós temos consciência, e esta consciência é livre para escolher e votar naquelas pessoas em quem nós confiamos, para direcionar a vida do nosso país, e se agimos com amor, assim como Santa Teresinha pedia na sua curta vida, que ela queria passar distribuindo o amor, fazendo que uma chuva de rosas pudesse cobrir a terra, para que estas rosas fossem como o amor de Deus no meio de nós, se nós amamos e pensamos desta maneira, nós somos responsáveis com aquilo que nós fazemos, nós somos responsáveis com a nossa ação e com a nossa atitude, cristãs e cidadãs, por isso nós podemos ter tranquilidade de coração, porque não olhamos apenas o bem nosso, não olho apenas o meu bem, mas olho também o bem que é necessário ser feito a outros, assim como Santa Teresinha possamos passar, fazendo com que o bem aconteça no meio de nós, e que este bem possa começar a partir de mim, a partir da minha consciência, a partir das ações, com o amor que faço. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Nesta semana damos início a festa da Rainha e Padroeira do Brasil, e pedimos a ela, para que olhe pelo povo brasileiro, para que olhe por cada um de nós, por todos aqueles que vão nos representar a partir do próximo ano, e que hajam com amor para aqueles que mais necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Preseja louvados.